Gente, olha que coisa linda! A chuva chegando! Eu amo ver a chuva chegando. Tá chegando. Ó, chegou! Ela vem vindo lá de baixo. Agora ela já chegou. Daqui a pouco molha a janela. Que linda! Aí, ó. Agora ela já tá aqui. Já molhou a janela. Oi, mamãezinha! Ih, não conseguiu, filho! Oi, mamãe! Ih, mamãe! Ô! Calma! Tchau! Oi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 E o tamanho dos dois são parecidos A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Oi gente, estou aqui me sentindo o cocô do cabelo do bandido. Música E aí eu tenho ali um banheiro para limpar, um quarto para reorganizar e um armário do banheiro que eu quero organizar também. Mas eu não estou me sentindo nada bem para fazer isso agora e então eu vou tomar um banho, finalizar meu cabelo, lavar meu cabelo, hidratar, fazer uma máscara de argila. Daqui a pouco eu volto, se Deus quiser, energizada para fazer isso agora à noite. E é isso, ficar mais feliz, porque essa espinha enorme aqui ó, nasceu no meu nariz e está me deixando super na bad. Música Vamos lá, gente. Ah, e lembrando que estou tão zoada e tão para baixo porque estamos no meio de uma obra. A nossa sala está feita a metade da sala e a outra metade sem bis. Estou super querendo fazer tudo aqui, né? Reorganizar a casa, pintar e não dá. Então é isso, vamos fazer o que dá hoje e daqui a pouco eu volto aqui. Música Oi, gente, tudo bem? Hoje já é outro dia e nós fomos a um espetáculo no Casa Grande. Música E entra a cada momento e a cada melodia. Uma paz, uma conexão maior, um algo incrível. Algo que me vai sentir livre e confiante. Onde eu consigo me conhecer, onde surge uma coragem e uma força que eu nem conhecia em mim. Dançando, me comunico com algo invisível, lindo, que está sempre ao meu lado. Me observando e cuidando de cada passo. Me comunico, falo, agradeço e confio. Chego até a escutar sussurros dizendo. Tem um lindo dia. Música Foi um espetáculo da minha escola de balé. Que eu me ausentei esse ano de lá, mas aí levei o Gui no espetáculo e ele amou. O poder de transformar a minha vida. Cada movimento era feito com o mesmo amor que era ensinado. Eu me sentia em casa, uma família que sempre me apoiai de braços abertos. Muito amor para compartilhar. Foram 13 anos de danção e 15 anos afastada. Uma sensação de estar errando todos os passos. Esse ano, eu fiz o passo certo. Acertei o tempo da música e voltei para casa. Agora, o meu portal mais, pontei a cor verde, o mesmo acolhimento e o mesmo amor para compartilhar. Obrigada, família Samba, por me ensinar a acreditar em cada movimento que existe dentro de mim. Voltei a sonhar. Obrigada, família Samba, por me ensinar a acreditar em cada movimento que existe dentro de mim.